No tutorial de hoje, eu vou te mostrar que é muito mais fácil do que parece partir do zero para fazer o seu projeto com o ArchiCAD. Você não precisa se prender em definições de parede, definições de altura das suas lajes ou coisas do tipo para começar a utilizar o ArchiCAD nos seus projetos. E eu digo mais, você consegue chegar em resultados bem legais e já ter uma noção da volumetria do seu projeto utilizando apenas uma ferramenta de modelagem aqui no ArchiCAD que eu vou te mostrar qual é até o final desse vídeo. Antes da gente partir para o tutorial, eu te convido a participar do nosso evento online gratuito chamado Imersão ArchiCAD. Nesse evento, em três dias de aulas ao vivo, eu vou te mostrar como fazer um projeto com todas as suas etapas utilizando apenas o ArchiCAD como principal ferramenta de projeto. Então eu já estou aqui com o meu arquivo aberto e a gente pode observar um exemplo de um terreno básico aqui com algumas medidas mais genéricas. E a partir desse terreno eu vou mostrar como que eu faria um estudo de viabilidade aqui já considerando uma certa volumetria aqui nesse estudo. Então uma das primeiras coisas, eu preciso representar as condicionantes desse meu terreno. Ou seja, os recusos laterais, os recusos de jardim, recusos que vão determinar a minha forma e o meu zoneamento aqui do projeto. Então para isso eu vou pegar aqui na barra da esquerda, que é a barra de ferramentas, na parte de documentação. Vou pegar a ferramenta linha, vou clicar e pressionar aqui para pegar um favorito e eu vou pegar esse daqui, linha tracejada NBR. Vou só trocar aqui a caneta dela, a caneta número 1, para a caneta número 58, para ficar vermelha, mais chamativa. E eu vou criar uma linha aqui paralela a essa aresta aqui lateral do terreno. Eu vou selecionar ela agora, clicar no vértice aqui em cima e eu vou alongar o vértice um pouquinho aqui para cima, uns 2 metros. E agora eu vou dar um Ctrl D e vou empurrá-la aqui para dentro de acordo com o recuo lateral aqui desse meu lote, desse meu terreno. Então eu vou deixar aqui 2,50 para dentro. Eu vou selecionar essa linha agora e eu vou espelhar ela copiando para o outro lado. Então eu vou apertar Ctrl M, Ctrl. Vou deixar meu mouse parado na aresta aqui do meu terreno, que vai aparecer o ponto médio aqui em relação a essa aresta. E eu vou clicar nela para ela espelhar baseado aqui nesse eixo, desse ponto médio do terreno. Vou dar um clique para confirmar. E criamos aqui mais uma linha tracejada em relação aqui a 2,50 desta lateral agora. Eu vou pegar a ferramenta linha de novo e eu vou criar mais uma linha tracejada nesse sentido aqui agora. E eu vou afastar aqui 4 metros, indicando aí a distância relacionada ao recuo de jardim. Vou deixar meu mouse parado aqui na linha para indicar o ponto médio dela. E meu mouse parado na aresta aqui do terreno também, para indicar o ponto médio dele. E eu vou dar um Ctrl D e vou alinhar esses dois pontos, para essa minha linha ficar centralizada em relação ao terreno. Da mesma maneira, eu vou pegar essa linha aqui, vou dar um Ctrl M, Ctrl e vou copiar ela espelhando lá para cima. Então é seguro dizer que a gente tem esta área aqui dentro desse retângulo para a gente edificar de acordo aí com as diretrizes desse nosso terreno. Feito isso, agora eu vou pegar aqui na aba de modelagem, vou pegar a ferramenta zona. Vou clicar e pressionar e vou pegar um favorito que eu tenho aqui chamado áreas gerais. Vou dar dois cliques para selecionar ela e aqui em cima no método de construção, eu vou escolher o método retangular rotacionado. E a partir disso, agora eu vou traçar um zoneamento para o ambiente que eu quero criar. Então qual que é esse ambiente? Deixa eu já estipular aqui em cima no nome da zona. Eu vou dizer que vai ser o hall de entrada aqui da minha casa. Então eu vou confirmar e agora eu vou criar ele. Vou dizer que vai ser aqui à direita e eu vou criar aqui a primeira extensão, vou dizer que vai ter aqui uns 3 metros. E a largura, que é a outra extensão, vai ter uns 2 metros. Está Enter e vou clicar agora onde eu quero inserir o marcador dessa zona. Olha só, inserimos ela aqui. Deixa eu selecionar ela, vou apertar no Tab para conseguir selecionar. E ela ficou atrás aqui do meu terreno. Então com ela selecionada, vou apertar com o botão direito, ordem de visualização, passar para frente. Temos a volumetria do nosso hall então. Vamos abrir a nossa janela 3D para ver como é que ela fica. Vou apertar o F5 então. E olha só, aqui por enquanto eu só estou observando o meu terreno. Porque as nossas zonas, elas estão escondidas. E eu vou habilitar elas aqui agora na visualização do 3D. Então eu vou apertar o Ctrl Alt A no meu teclado. Para abrir aqui a janela de filtrar e cortar elementos em 3D. É o mesmo resultado que a gente teria se a gente também viesse aqui na aba da janela 3D. Apertasse com o botão direito em cima dela. E escolhesse a opção, filtro e corte elementos em 3D. Aqui logo na parte de baixo, a gente tem tipos de elementos para visualizar em 3D. E aqui vocês podem ver que o único elemento que não está habilitado são as zonas. Eu vou habilitar elas aqui então, vou dar um ok. E olha só, a minha zona do hall já aparece agora no meu 3D. Então eu já posso ter uma noção de volumetria de acordo com a inserção, posicionamento e o formato dessa zona. Essa é uma ótima opção para a gente estudar o zoneamento e o funcionamento dessas zonas, desses ambientes. E como que eles se relacionam em relação também a sua volumetria aqui dentro do ArchiCAD. Então a partir disso eu vou lá no F2, lá em planta baixa de novo. E agora eu vou começar a criar os outros ambientes. Acho que seria interessante uma garagem aqui do lado. Então eu vou selecionar a ferramenta zona aqui de novo. Ela vai pegar o último favorito que eu fiz. Eu vou trocar aqui agora para garagem e eu vou criar aqui uma garagem com uma extensão de 3 metros por 3 metros aqui. Vou dar um clique para confirmar. Deixa eu puxar aqui essa garagem aqui para cima, na ordem de visualização, passar para frente. E agora eu só vou trocar aqui as cores para eu ter uma diferenciação aqui entre as minhas zonas. Então aqui em cima com ela selecionada, eu vou trocar aqui a caneta de trama dela para uma caneta vermelha. E aqui eu também vou trocar a superfície dela, que é referente a sua aparência em 3D. De pintura azul pálido, vou botar uma pintura vermelhão. E agora eu vou apertar o F5 para visualizar aqui esses elementos. E olha só, a gente tem essas volumetrias se relacionando. Super legal, né? Então vamos continuar aqui até a gente enxergar um resultado final interessante. Vou pegar então minha ferramenta zona de novo. E eu gostaria de fazer aqui uma lavanderia e depois uma cozinha. Então deixa eu fazer primeiro a lavanderia. Deixa eu escrever aqui no nome da zona. Eu vou criar com essa mesma extensão aqui. E eu vou dizer que vai ter aí uns 2 metros de extensão. Vou dar um clique. Temos a lavanderia aqui. Deixa eu passar o meu terreno aqui para trás. Então com ele selecionado, botão direito, ordem de visualização, passar para trás. Agora eu vou selecionar a lavanderia e eu vou trocar aqui também as cores dela aqui em cima na caixa de informação. Então eu vou botar aqui uma cor amarela. E aqui na superfície eu vou botar uma pintura amarela também. Vamos ver, vou pegar essa lavanderia aqui, essa zona. Vou dar um Ctrl D, Ctrl. Eu vou copiar ela aqui para cima. E eu vou usar ela como aí uma cozinha agora. Então eu vou substituir aqui o nome em cima para cozinha. Deixa eu aumentar ela um pouquinho mais agora. Passar aqui para cima, uns 2 metros. Passar aqui para cima também o selo dela. Deixa eu colorir ela aqui com laranja agora. Pegar aqui então e trocar a caneta. Trocar aqui em cima também a superfície. E aqui agora deixa eu copiar a cozinha aqui para cima. E eu vou estender aqui essas dimensões. Eu vou fazer elas inteiras aqui, olha só. De borda a borda. E eu vou chamar ela aqui agora de sala de estar. Sala de estar. Vou trocar aqui a cor dela também. Vou botar um verde agora. E aqui a superfície também, verde floresta. E eu ainda vou fazer mais uma zona. Deixa eu pegar aqui a ferramenta zona. E eu vou criar aqui um corredor. De 6 metros então por 1,20. Vou dar um clique para confirmar. E eu vou chamar aqui agora de circulação. Beleza, vamos ver agora no 3D como é que a gente está aí com essa volumetria. Vou apertar o F5. E olha só que interessante. A gente já tem aqui um resultado bem legal. A gente já consegue sentir a volumetria dessa edificação. E é claro, a gente ainda pode brincar com as alturas das zonas, certo? Eu posso selecionar aqui a zona da garagem, por exemplo. E aqui ela está vinculada ao próximo piso aqui do nosso projeto, que é o segundo pavimento. Posso clicar aqui no botãozinho de vínculo e eu vou dizer que não está vinculado. E eu vou deixar aqui essa zona apenas com 10 centímetros de altura. Para eu dar aí essa sensação de que essa parte da garagem, ela não é um sólido, certo? Ela é na verdade um negativo. Ela é apenas um espaço para eu ubicar aqui o meu carro. A partir disso a gente pode trabalhar com zonas nos próximos pavimentos, como o segundo pavimento também. Para complementar aí a nossa volumetria. Então eu vou voltar aqui em F2, vou vir aqui no meu mapa de projeto, vou clicar duas vezes aqui em segundo pavimento. E vocês podem ver aqui que a gente não está conseguindo visualizar as nossas zonas lá do térreo. Mas a gente pode fazer isso clicando com o botão direito aqui em térreo e escolhendo a opção mostrar como rastreamento e referência. Só que olha só o que acontece. Eu consigo enxergar agora os elementos do térreo como referência menos as zonas. Por que isso? Eu vou habilitar a janela que configura, que modifica aqui as opções de visualização das minhas referências. Vou vir aqui em janelas, paletas e vou escolher aqui rastreamento e referência. Aqui nessa paleta a gente pode controlar quem que a gente vai conseguir visualizar nas nossas referências. Então olha só, aqui na parte de referência eu vou clicar nessa setinha. E vocês podem ver que eu tenho também um filtro de elementos que eu posso ou não visualizar como referência. E eu vou passar aqui para baixo e vocês podem ver que a zona está desabilitada. Vou habilitar aqui a zona. Vocês podem ver agora que eu consigo enxergar aqui o selo delas. Mas seria interessante que eu enxergasse também o contorno delas, certo? Para eu entender até onde começa e até onde termina essas zonas. Para isso eu vou vir aqui no meu térreo e eu vou selecionar todas as zonas. Então eu vou selecionar a ferramenta zona aqui à esquerda e eu vou apertar o Ctrl A para selecionar todas elas. E aqui em cima na caixa de informação eu vou habilitar o contorno delas aqui que está desabilitado. Vou clicar aqui na opção e agora elas estão com contornos. Vou voltar agora para o segundo pavimento. E agora vocês podem ver que na minha referência eu enxergo aqui as minhas zonas com seus contornos como uma referência. Eu vou agora selecionar a ferramenta zona mais uma vez e vou criar uma zona do meu quarto, por exemplo. Aqui em cima no segundo pavimento. Então eu vou botar aqui switch. Vou trocar aqui a cor dela também. Vou botar aqui uma caneta numa cor roxa. E aqui também vou trocar a minha superfície por uma cor roxa, pintura violeta. E agora baseado nessa minha referência eu vou construir aqui um volume de acordo com essa minha switch. Então eu vou dar um clique aqui para iniciar. Eu vou dizer que vai vir até aqui e até aqui também. Dou um clique para confirmar. E olha só, temos a minha switch e eu posso ainda deslocar ela caso eu queira modificar a minha volumetria. Vamos verificar primeiro como que está a volumetria, né? Apertando o F5. E olha só, eu posso modificar caso eu tenha achado meio estranha ou não. Eu acho que seria interessante essa volumetria da switch, ela avançar aqui em relação à garagem até para já fazer essa cobertura da garagem. Então eu vou vir aqui em F2, vou selecionar aqui a switch. Vou lá no CTRL D e vou deslocar ela aqui e deixá-la alinhadinha aqui com a minha linha do recuo de jardim. Olha só, legal, show de bola. Vou apertar o F5 agora para a gente ver como é que está essa volumetria. E vocês podem verificar o nosso resultado final. E é claro, né pessoal, a gente pode modificar vários elementos ainda. A gente pode inserir mais zonas aqui. Por exemplo, se eu quisesse colocar mais outro quarto aqui. Eu copiei essa zona para cima. Posso dar uma deslocada aqui, né? Como se fosse uma circulação também, um metro pelo menos. Eu posso criar mais uma zona aqui de acordo com essa circulação. Daí é só questão de trocar o nome dela aqui para circulação. Mudar também aqui a canetinha dela, uma caneta azul, como a gente estava trabalhando ali no nosso outro pavimento, no piso térreo. Botar uma pintura azul aqui também. Vamos lá no 3D ver como é que está. E olha só, então dessa maneira a gente tem esse resultado final. E a gente pode ter essa simulação do que seria exatamente a nossa casa nesse primeiro momento. Um estudo de viabilidade de volumetria e a sua relação de espaço. Lembrando que é muito legal de trabalhar com o ArcCAD porque além da modelagem dessas informações, a gente também tem a parte da inteligência. A parte que a gente consegue extrair essas informações em formato de tabelas, rótulos e por aí vai. Ou seja, aqui no meu mapa de projeto, eu posso vir aqui em mapas, elementos e aqui eu tenho um mapa de zonas. Vamos abrir eles aqui para mostrar para vocês. Vou dar dois cliques. E aqui vocês podem ver que todas as zonas que foram criadas estão inseridas dentro desse mapa que já está configurado com uma separação do piso de origem, o número da zona, o nome da zona que a gente inseriu, a área medida e aqui a gente ainda pode colocar outras informações como valor por metro quadrado, caso a gente queira também. E o legal desse mapa é que a gente pode ainda configurar ele, o legal desse mapa é que a gente pode modificar algumas informações por aqui mesmo. Por exemplo, o número aqui das zonas está errado, olha só. Eu tenho o número 1, hall, número 2, garagem, número 3, cozinha e número 3, lavanderia e número 3 também, sala de estar. Então, por exemplo, eu vou dizer que a lavanderia vai continuar sendo o número 3, a cozinha vai ser o número 4, a sala de estar vai ser o número 5, circulação vai ser o número 6, circulação lá de cima do segundo pavimento vai ser 7 e a suíte vai ser o número 8. E agora eu vou atualizar aqui essa visualização. Vou vir aqui em cima na engrenagem, nesse íconezinho, eu vou escolher a opção reconstruir mapa, ele vai atualizar e vai mostrar a ordem correta agora. O legal é que esse mapa é todo relacionado, ele é todo conectado com o que está acontecendo lá no nosso modelo. Por exemplo, se eu quiser verificar qual que é essa zona aqui do hall, lá no meu modelo, por exemplo, posso selecionar ela aqui pelo nome e aqui eu posso selecionar este ícone para visualizar essa zona em planta baixa. Então, eu dou um clique aqui e automaticamente já aparece centralizado a visualização dessa zona aqui no meu modelo em planta baixa. Essa seria uma primeira etapa, então, de desenvolvimento do nosso projeto, sem antes a gente ter feito nada, sem a gente ter feito nenhuma parede, nenhuma laje, nem nada do tipo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Para mais dicas como essa, participem do nosso evento Imersão ArchiCAD, um evento online gratuito onde eu vou mostrar tudo isso e muito mais usando apenas o ArchiCAD. Lembrando que para se inscrever é super fácil, é só clicar no link aqui da descrição desse vídeo, colocar o seu nome, o seu e-mail e pronto, a sua inscrição já está realizada. Eu vou ficando por aqui, até mais, um abração!